Ahahahah ahahahah Kukiko, Kukiko, Kukiko Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo No canal mais um vídeo Galera, VMZ, VMZ, Kawaii E galera, é isso, vamos lá, soltando o canal do que Nessa saudade, VMZ a gente paga pau Bom pessoal, antes de começar o vídeo, desce a tela aí, clica no botão de gostei E se você chegou agora no canal e ainda não for inscrito, se inscreva Bora pro vídeo Então tá, a intro voltou, o que é isso? Tá bom então, deixa eu contar a história aqui Caraca, é louco, isso eu não tô pra mim, meu irmão Sinto muito ruim, eu sou da velha escala Todo o seu cabelo, o meu poder ocular Eu sou o mais do Dennis que tentar ocultar Não vai recuando no sistema solar Yeah, yeah, yeah O VMZ, o projeto X em ação Depois dessa eu quero o mundo rodando na minha mão Jão, reverberam sombom O meu brilho neon Sustis like é clássico, mas eu sei bem o que eu sou www.mito.com Acesse meu site, o prêmio, 10 hits na produção Tem letra na descrição Tem Kirby, tem Capitão Tem Cash no Capital E hate é passando mal Brum, já vai ficar e deixa pra lá Se quiser perigo e eu sou o caos, mas vamos lá Então deixa eu falar, porque nunca vai dar No fim das contas, sempre sobra alguém pra agradar Tudo o que eu quero é que você me mostre o seu mundo Antes que isso acabe, eu quero sempre mais Então me fala, vai, eu quero sempre mais Tudo, 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 tudo Fala, então Agora esse fone aqui tem o grau do bolado Moleque, é o meu som muito diferente, tá ligado? Sim É É É É É É É Que fez doutorado sem roubar espaço de fato Nato talento, cara, o rei é o brabo, é o papo Tá dado e pago, sem placo, sem grana Hype, carro, eu fiz autoral na mão Porque eu superei evolução Então tá bom, a gente vai Tu seleciona o lugar Seu jeito é, tô tipo um pai Assim aciona sem parar Plex, Plex, lutando pelo ar Minha vibe positiva virá viver Me diz por que você pensou em me julgar Pois sabe que eu pareço tanto com você É uma música muito boa, mano Lembra dessas músicas mexicanas? É, tô falando Shakira, Shakira Colombiana É isso que eu ia falar agora, é camaradou Eu não sigo padrão, sem regras, sem restrição Você se rotulou, que tá me rotulando Eu bolei outro plano, eu juntei outros manos Me calei por um mês, voltei à frente anos Eu jurei ser meu mano Voltei na correria, eu sigo propagando Isso é epidemia Então tá bom, a gente vai Tu seleciona o lugar Seu jeito é, tô tipo um pai Assim aciona sem parar Plex, Plex, lutando pelo ar Minha vibe positiva virá viver Me diz por que você pensou em me julgar Pois sabe que eu pareço tanto com você Cara, o VMZ tem uma vibe muito jovial É, cara, é Sei lá, mano, tu escuta música daí tu se envolve, tá ligado? Eu gostaria assim, não sei por que Porque eu vi o título Kawaii Kawaii é normalmente uma menina pura Uma menina bonita Se eu tiver errado, podem me corrigir aqui na descrição E tipo, eu tava imaginando um negócio bem anime Bem, como, um reggaeton, não sei o que O negócio é sempre, como tu dançar, entendeu? E do nada vem um, um, um cara com uma voz grávida Se esconder, cara, por favor, né? Tipo, a gente não espera por isso, tá ligado? Ele mudou o instrumental duas vezes, sabe? Começou um negócio mais como? Cara, muito bom, a gente, muito bom, mano, sério Tchau!